é bom dia para tudo e bom dia para toda hoje eu tô aqui gente tá mostrando aqui a passagem que nós temos aqui é no sinto da minha tia eu sempre vez em quando eu venho para esse pé de árvore aqui fazer o que é me pendurar aqui fazer um preparo físico também que é muito importante e que o povo chegando também gente chuta aquele joinha recheado é compartilha com tv madruga é que a gente aqui vão mostrar o dia a dia né por aqui vai mostrar o dia a dia vocês aqui é que tá muito seco também vai dar o que deus quiser lá eu acho lá para fevereiro e abril nós temos inverno aqui e vai moer tudo vai ficar tudo verdinho é mas vai ficar vai dar uma preparada aqui também no braço do madruga mas daqui a pouco vai descer vai lá no sinto na vagem mas na vagem tá cheio de esgoto ali né a vagem entupiu de esgoto aqui a vagem a gente vai mostrar ali em cima o pé de acelora né é nós vai andar aqui gente porque em dez horas também vou sair para ter dez horas aqui nós saio aqui aqui vamos mostrar aquela avra ali tem a sombra é fica minha academia aqui a academia do madruga do tv madruga aqui não para academia não gente a academia da gente é por aqui mesmo pé de árvore e aqui madruga chega aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá bom tá bom chega vou mostrar ali né aquela árvore daqui do sítio quem for chegando gente vai compartilhando não esqueça depois quem chegar deixar seu joinha seu comentário quem chegar depois o que achou do vídeo de hoje é deixa o comentário deixa o joinha que eu sei que agora a gente da plantação acabou né tá tudo seco é seco que beleza aqui ó os barros tá vendo gente aqui nós passa por aqui ó senta aí né os pés de árvore aqui ó tá vendo como é bonito os pés de árvore da gente aqui eles parecem uma ave natal né é também tem uma vagem aqui ó eu vou até por aqueles caminhos aqui mas fica rindo daqui dá pra pegar tudo e aí e aí gente ó o roçado tá seco acabou tudo gente acabou tudo o poder de deus é muito grande vamos mostrar ali né que tem só o pé da celora que tá que não morre que os outros pés de coisa já acabou estudinho pode subir pode subir lá vai por aqui e aí qualquer pedra ó a pedra pararapito pra botar em base é bom né é bom tá vendo gente aqui onde fica o fundo da vaquejada aqui essa área aqui ó onde fica essa área da vaquejada aqui onde fica aqui aqui esse toro vai sair no coqueiro na brauna certo e aqui vamos subir a rampa agora e mandar também um bom dia também especial pra dia a dia da fofinha né dia a dia da fofinha Jussara Jussara é Bambam Bambam é minha amiga Giovânia Mara Mara a menina da TV Josi Josi também é uma amiga fiel do Rio de Janeiro é o estado de Minas Gerais Maria José Cardoso né José Cardoso também é um amigo fiel uma amiga né é uma amiga fiel ela também que é uma amiga muito importante e a gente anda aqui gente aqui é um cançadão que tem aqui olha a rampa aí nós vacateando aqui com vocês aqui é tem um pé da celora ali também é que a gente tá acompanhando todo mundo e um bom dia também para Irapiraca, Alagoa, Maceió, Caruaru, pesqueira hoje o vídeo vai ser um pouco diferente né vai ser gravado é vai ser diferente hoje porque daqui a pouco tem um compromisso para a TV Madruga certo e nós vamos correndo atrás aqui na frente vem gente é e vamos conseguir é e vamos conseguir gente agora o problema é bater a meta de Madruga vamos ver que nós chegamos daqui a fevereiro vamos conseguir alcançar as horas né vamos alcançar as horas que for possível é vamos deixar a pele sair rodando aí uns quinze dias é muito caçativo gente é tem um pé dessa hora aqui tem um pé de espinha ali bem pequenininho aqui nós estamos mostrando toda a área da gente aqui de Tantã da Leconverde e com o filho de uma população e aqui é bem cercado aqui ó os pés de planta aqui ó os pés de planta aqui ó de joar né o pé de joar que serve para tudo e o pé da célula está ficando seco também a temperatura o pé da célula está acabando gente é muita temperatura é por aqui né é por aqui gente a imagem aqui ó a área que fica aqui ó porque não é passando por aqui por dentro daqui vai sair na UPA lá no coqueiro é o coqueiro também está de parabéns tem umas vacas ali debaixo da árvore tem a vaca que está pegando sobra também gente vai estar tudo pelado é quem for chegando vai compartilhando vai deixando aquele joinha é aplica o dedo no sininho para ativar o sininho é que a gente anda por aqui gente você vai mostrando aqui essa área da gente é que é muito importante tá tudo seco né é tá tudo seco 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 mesmo só tem vez aqui João e Avelói ó a Chiquinha achou dois até boneco Chiquita achando não é não aqui gente anda fica arena gol já toma brincada e bola no final de semana tudo seco também tá seco 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 acho que tem uma barreira aqui né Chiquinha mas é lá do outro lado é no outro lado para nem falar muito cansado é tem que estar rodinhando esse tudinho era bom de tardezinha tá vendo gente vou pegar essa loira como é que está será que encontra alguma tá vendo gente encontra ela já está florando mesmo mas florando como ó aqui gente já tem algumas maduras tá vendo gente isso aqui é um pedaço da loira vê a situação dele é mas Deus sabe o que é que faz vê essa loira aí como ela fica bem miudinha ó porque essa é da miudinha né é melhor que esse gente é batom e vendo aqui você vê que fica aquela aquela bem florida é aquela bassura bem arrepichada bem bonita certo é o que nós faz aqui nessa mochina todo mundo aqui ó esse pé de alvo aqui ó tá vendo gente é um pé de alvo muito bonito sombra certo ele vai por aqui por aqui e por aqui ele vai sair debaixo do pé joalho de novo certo ele vai tomar uma entrada para chegar ali né é é os animais também tudo catando coisa para comer gente a vida não acha nada mas Deus sabe o que é que faz e a gente não sabe o que é que diz certo e bonito gente vai ser para quando pegar o envelhecer quando tiver na 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 até na jura viu eita ele vai por aqui abaixo o sol está quente o sol está bem quente o sol está bem quente hoje está de queimar vum ele vai para o pé de joalho né na verdade ela está debaixo da sombra lá a gente é muito melhor para a gente olha o oi da pretinha lá do outro lado é a pretinha está debaixo da sombra também ela está já já não é preta não é preta olha o topo está o topo está mancando de novo já quebra a mão do bichinho do animal e a pessoa já sabe né é ali é que a gente vai ficar aqui uma horinha que a gente vai voar que o sol está muito quente quem está quente ninguém aguenta não é aqui não vai ficar por aqui vou me assentar um pouco também que eu estou um pouco cansado está nem por dentro com a barriga pensa de engajar agora se o que for chegando agora é compartilha né para compartilhar com o TV Madruga aí ó vai tomar aquela setada sobre aqui gente debaixo de pé de ave é que a gente vai sempre mostrando para vocês o que é que a gente faz o que é que a gente não faz o que é que a gente não faz o que é que a gente não faz o que é que a gente pretende fazer e aqui também gente tem um tem uma área também para mostrar para vocês está tudo seco também é que vocês veem a paz também como é que está é mandar também um poder também para o meu amigo Danilo é é bambã Giovanni é de Sara é dia a dia da fofinha minha amiga çevirine que é muito importante é e muita amigo que eu tenho gente em Caraçu também, em Caraçu, a pessoa, gente boa, aqui também em Surubi também, tem minha amiga, uma amiga minha também, que eu gosto dela. Música 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 Música